Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Sociedade Brasileira à Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Isto já é um segundo passo, que o primeiro passo foi dado no ano passado, em que a Sociedade Brasileira esteve presente no nosso Congresso e que estará no próximo Congresso também. E é com muito prazer que vejo isto a acontecer, não só pelas razões históricas, pela ligação que temos Portugal e Brasil. É verdade que a ciência hoje está acessível a todos e conseguimos perceber em que é que cada um trabalha, mas é muito bom contactar com os colegas, têm experiências sempre diferentes, têm visões também às vezes diferentes, até consoante os recursos que existem nos diferentes países, que também, apesar de tudo, têm sistemas de saúde diferentes. e penso que este intercâmbio é bom e espero que consiga lançar pontos para a futura investigação, por exemplo, que é uma coisa que ainda não acontece. Vocês estão muito próximos aqui dos Estados Unidos, mas, como Portugal, somos quase como se fôssemos irmãos e podíamos estabelecer essas pontes, mesmo na investigação. Bom, é uma experiência muito interessante a gente ter esse intercâmbio de culturas e de ciência. na verdade, aqui em Fortaleza, nós somos muito próximos a Portugal, estamos apenas a algumas horas de voo e isso nos aproxima, inclusive fisicamente. O Congresso, agora, foi uma oportunidade, realmente um ponto para nós, um ponto inicial. Vamos prosseguir aí nessa parceria. Como já foi aqui dito, realmente, quase tudo, pois foi com todo o gosto que nós viemos aqui a este Congresso, falar um pouco sobre experiências portuguesas em diferentes áreas, neste caso de tiroides e diabetes e é também com todo o gosto que recebemos os nossos colegas brasileiros em Portugal. Inclusive, como eu já falei aqui com a doutora Cristina, tem havido algum interesse de médicas, ou médicos, mas neste caso é mais médicas brasileiras, de irem ao Serviço de Endocrinologia de Coimbra, onde eu trabalho, fazerem também pequenos estágios e a perceberem-se a nossa realidade e nós vamos também conversando sempre com elas para tentar perceber como é aqui. E penso que é muito útil, quer para nós, quer com certeza para elas, este intercâmbio cultural de pobres, se calhar com semelhanças, mas também com muitas diferenças, com certeza. E espero que continue este princípio.